Vestibulares e Enem são provas a que os alunos brasileiros são submetidos. E prova é uma palavra comum no cotidiano escolar. Quer dizer, todo estudante está acostumado a enfrentá-las ao longo da sua formação educacional. Porém, quem se prepara para os vestibulares e para o Enem não está se preparando apenas para realizar provas, mas sim para enfrentar momentos decisivos da vida. São provas, sim, como tantas outras, mas estas, em particular, definirão o futuro imediato do aluno. Assim, são eventos que envolvem uma tensão muito própria. Como lidar com ela? Bem, cada um tem o seu jeito, mas existe uma estratégia da escola que pode ajudar muito. Trata-se da antecipação do momento da prova. Isso é feito nos simulados. Um simulado reproduz da forma mais fiel possível a situação efetiva da prova. Por isso, o número de questões se aproxima daquele oferecido pela prova real. Da mesma forma, o nível das questões deve se aproximar do teste verdadeiro, para que o aluno entre em contato com os requisitos necessários para resolver as questões que serão para valer. Para o estudante, a participação nos simulados é fundamental. Quanto mais conseguir entrar no clima da prova, melhor. Descansar e se alimentar de forma adequada antes da prova. Verificar o horário de fechamento dos portões e o trajeto que terá que fazer até chegar ao local. Conferir o material permitido, que deve ser próximo daqueles exigidos pelos exames. Calcular o tempo total de resolução e o tempo médio exigido por questão, etc. Contudo, o simulado não serve apenas para testar uma situação real de prova. Ele é também um instrumento de avaliação do estágio de estudo em que o aluno se encontra. Assim, para tirar todos os efeitos positivos do simulado, o aluno não deve esquecê-lo assim que ele termina. Ao contrário, ele deve ser o ponto de partida para a reavaliação de estratégias de estudo e para eventuais correções de rumo. Preparar-se para um simulado, portanto, tem um antes, o estudo necessário para realizá-lo, um durante, a concentração na hora de fazer as questões, e principalmente um depois, a análise de cada erro cometido. Música